Olá pessoal, 10h45 da noite de sexta-feira aqui em Parretos, no interior do estado de São Paulo. Esta é a festa do Peão Boiadeiro, 64ª festa do Peão, a maior do Hemisfério Sul, a maior do Brasil, a maior da América Latina. Aqui milhares de pessoas, mais de 250 mil participam com muita alegria dessa festa do Peão, com várias atividades, inclusive shows de grandes nomes da música popular brasileira e também a tradicional culinária. Aqui é a Queima do Alho, que o pessoal está fazendo aqui, está comendo a comida típica que estão se servindo, que representa aqui na Queima do Alho o momento que abre a festa. E vocês vão ver agora algumas imagens aqui, direto de Barretos. É o quarto ano consecutivo que eu venho aqui. Uma atividade importante para o turismo, para a geração de emprego, para a promoção e principalmente para a valorização da atividade do trofeiro e do homem do interior do estado. Viva a rede, viva São Paulo, eu vou fazer uma salvação agora aqui. Todo mundo levantando seus afetos no direito. Vamos lá, todo mundo. Eu grito seguro a vocês que estão no peão. Bora. O governador grito seguro a vocês que estão no peão. Ok, vamos lá, um, dois, três, um, dois, três, segura a piedra. Viva a rede, viva a rede.